Hoje a gente está indo visitar um Mercado de Natal em Lise, que é uma cidade que fica mais ou menos a 40 minutos de ônibus do Haarlem. E estamos chegando, e eu mostro um pouquinho pra vocês. Música Música A gente pode entrar no castelo, paga 5 euros, pra visitar os cômodos que estão todos arrumadinhos pra Natal. Música Tem até lhamas aqui. Música Bom, uma das melhores partes dos Mercados de Natal, eu acho que a melhor parte, é as coisas gostosas de comer. A gente já comeu um hambúrguer e um cachorro quente, mas a gente comeu tão rápido que não deu tempo de filmar. O mesmo com o vinho quente, mas agora eu vou mostrar as coisas que a gente comprou pra finalizar o dia aqui no Mercado de Natal. Eu achei um pretzel, que eu amo e que apesar de ser muito frequente na Alemanha, aqui na Holanda é meio difícil de achar. A gente também comprou... A gente também comprou... Umas bolinhas de coco, parece uma queijadinha, não, é... É, talvez. É, só que elas tem recheio de chocolate branco, chocolate frio, chocolate à noite. Também... Eu achei um panetone, porque não tem aqui na Holanda, eu tava morrendo de vontade, porque as pessoas não param de postar a foto no Facebook. Um minuto. E esse aqui é de chocolate. Pra terminar, a gente comprou essas coisas, tipo o Dan Top, mas cada um é de um sabor, tem crocante de limão, de mel, de chocolate ao leite. Então, o Mercado de Natal está acabando por aqui, mas as gulazeimas estão indo conosco para trás. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever aqui no canal. Muito obrigada pela companhia e até mais!